As ondas que quebram a praia As flores que abrem no jardim A chuva que cai e o sol a brilhar É assim que Deus está nos olhando Deus está nos olhando Com seu olhar divino Ele está nos vigiando Ele não pode esconder Porque tudo Deus vê O vento que sobram as flores O vento que sobram as flores Estão a cantar As estrelas e o céu e o luar É assim que Deus está nos olhar Deus está nos olhando Com seu olhar divino Ele está nos vigiando Ele não pode esconder Porque tudo Deus vê O vento que sobram as flores Jesus é meu Jesus é meu Se você quiser Ele seja seu Faça como eu Aceitando ele Aceitando ele Como seu salvador Para ter o perdão E ser cristão Jesus é meu Jesus é tudo pra mim Jesus é tudo pra mim Se você quiser Se você quiser Que ele seja seu Faça como eu Aceitando ele Aceitando ele Como seu salvador Para ter o perdão E ser cristão O que eu 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 Mas no terceiro dia Ele ressuscitou Para sua glória Ele voltou A destra do Pai Ele se assentou Mas no terceiro dia Ele ressuscitou Para sua glória Ele voltou A destra do Pai Ele se assentou Logo a terra tremeu E o pé do tempo se rasgou Jesus o seu Espírito ao Pai entregou E Ele lá na cruz logo expirou Mas no terceiro dia Ele ressuscitou Para sua glória Ele voltou A destra do Pai Ele se assentou Mas no terceiro dia Ele ressuscitou Para sua glória Ele voltou A destra do Pai Ele se assentou Eu canto a Ti Senhor Eu canto a Ti Senhor Por ter me dado o Teu amor Eu amo a Ti Senhor Eu amo a Ti Senhor Por ter me dado o Teu amor Eu amo a Ti Senhor Eu amo a Ti Senhor Por ter me dado o Teu amor Eu amo a Ti Senhor Eu amo a Ti Senhor Por ter me dado o Teu amor Eu amo a Ti Senhor Oh grande Deus Ah te suplico a Ti Senhor Ah te suplico a Tua ajuda Pois sou fraquinha E a cruz sozinha não posso levar Com Tua ajuda No céu No céu eu chegarei Por uma coroa A minha cruz eu trocarei Senhor alenta os meus passos A prosseguir Na longa viagem que farei Por Teu caminho Que nada possa me impedir Nesta jornada Nem o cansaço Nem as pedras Nem os espinhos Nem os espinhos Nem o cansaço Nem o cansaço Nem oscar Nem o cansaço E a cruz O dia vem, a noite chega, o dia passa Cada momento sinto mais a tua graça E bem seguro, por tuas mãos, vou prosseguindo Até ouvir a tua voz, seja bem-vindo Senhor, alenta os meus passos a prosseguir Na longa viagem que farei por teu caminho Que nada possa me impedir nesta jornada Nem o cansaço, nem as pedras, nem os espinhos Belém, 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 Belém Onde Jesus nasceu Belém, 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 Belém Onde Jesus nasceu Maria e José, estava a procurar Um aposento para descansar Pois Maria, o menino, estava a esperar Belém, 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 Belém Onde Jesus nasceu Belém, 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 Belém Onde Jesus nasceu Maria e José, não puderam encontrar Um aposento para descansar Um certo homem, um certo homem Um certo homem se compadeceu Onde com uma manjedoura O menino ali nasceu Belém, 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 Belém Onde Jesus nasceu Belém, 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 Belém Onde Jesus nasceu O anjo do Senhor avisou os pastores Que no campo as ovelhas pacentavam Que o menino havia nascido Jesus Oh Cristo, oh Messias prometido Belém, 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 Belém Onde Jesus nasceu Belém, 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 Belém Onde Jesus nasceu Belém, Belém Estes foram os heróis, os heróis do Senhor Noé, que fez a sua arca O dilúvio Deus ordenou Abraão, bem do sangue Sua fé Deus provou Jacó, no sonho de uma escada Os anjos e a glória do Senhor Davi sendo o pastor de ovelhas O gigante Golias derrotou Daniel na cova dos leões Não foi devorado porque Deus o livrou Salomão com toda a sabedoria As batalhas e lutas venceu Moisés com seu cajado é sua fé O mar se abriu e o povo passou em pé Elias que subiu ao céu Numa carruagem de fogo Eliseu que tudo assistiu O azeite da viúva multiplicou Isaías, o profeta missiano Viu de perto a graça do Senhor Oh Messias, o nosso Cristo O eterno Salvador Oh Messias, o nosso Cristo O eterno Salvador Oh Messias, o nosso Cristo O eterno Salvador Uma criança órfão Prende em seu peito um grito de dor Lágrimas grossas em seu rosto infantil a rolar A voz materna não mais existe Que faz a alma infantil embalar Mas sou agradecida a Deus Por papai e mamãe viverem E me ver, brincar, cair e chorar Estendendo minha mão E ouvir de mim esta canção Esta é uma canção Para mamãe Que seguro Me faz estar É a esperança divina Que expira e ilumina o meu caminhar Oh grande Deus Eu sou agradecida Por ter vivido Na Tua presença Oh Senhor Ao lado de meus pais Tão queridos Temos servido Em Tua casa Oh Senhor Esta é uma canção Para mamãe No caminho No caminho Do Senhor Me faz andar Ensinou Respeitar Aceitar E obedecer A sã doutrina Que ensina o caminho Do céu Oh grande Deus Oh grande Deus Eu sou Agradecida Por ter vivido Na Tua presença Oh Senhor Senhor Ao lado de meus pais Tão queridos Temos servido Em Tua casa Oh Senhor Tão mais chão Tão mais chão Para o céu Para o céu Alegre eu vou Tão mais chão Vamos juntos Vamos juntos Meus irmãos Vamos juntos Batalhar Cristo é o general Tão irmão cantar Pois um dia Cristo vem Sua igreja Sua igreja arrebatar Nós os salvos Subiremos Contro do Senhor Nós os salvos Cantaremos No coro Celestial É para sempre morar No coro Celestial No coro Alegre eu vou Alegre eu vou Alegre eu vou Amém. 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 Eu canto esta canção Eu canto esta canção Porque Jesus me deu A eterna salvação Porque Jesus me deu A eterna salvação Se você não tem Jesus Dentro do teu coração Levanta hoje a tua mão E cante esta canção De hoje em dia Você terá a eterna salvação De hoje em dia Você terá a eterna salvação De hoje em dia Você terá a eterna salvação Mais um ano novo Deus nos concedeu E o ano velho já passou Quando o novo chegou Feliz ano novo Feliz ano novo Nós desejamos para você Que as bênçãos dos céus Não falte em teu lar Na fé no trabalho Faça prosperar Vamos reunidos Cantar esta canção Agradecendo a Deus Agradecendo a Deus Pela paz e pelo amor Que nos deu Feliz ano novo Feliz ano novo Nós desejamos para você Que a bênçãos dos céus Não falte em teu lar Na fé no trabalho Possa prosperar Que a bênçãos dos céus Que a bênçãos dos céus Não falte em teu lar